Música Olá nobres amigos e iluminados seguidores do canal Gilson Eletricista Vamos aqui para esse gigantesco prédio aqui no bairro do Flamengo Acho que tem 35 andares, vou lá para o 28, bora! Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista Inscreva-se e deixe o seu like O sonho era colocar um torno aí, mas... A fiação aqui é 1,5, ela é antiga e ainda é com fita isolante de pano revestida com alcatrão É bem antigona mesmo Bem antigona Então a ideia aqui era trocar esse fio que alimenta esse circuito aqui, né? Por um fio mais grosso, um fio de 4 milímetros Que aí vai atender, vai melhorar a situação da cozinha com o mundo todo E vai te possibilitar colocar a tomada de 20 amperes aqui Claro Então tem que trazer dois fios, um neutro e um fado de 4 milímetros Aí já coloca uma tomada segura, né? Que essa aqui é a piau aristocrata Ela fecha curto aqui quando essa tampinha cair, por isso que ela saiu de... Ela saiu de... Não, eu tenho todas... tem as três aqui que fecharam curto já Já tem um queimado, foi isso que aconteceu Ela é um encaixe muito simples, aí ela cai e fecha curto e faz em novo Bom, Anderson, esse ponto aqui tem um disjuntor só para essa tomada Que é uma previsão mesmo para ar-condicionado O resto do apartamento está funcionando Aqui foi feita uma exceção Então é tirar esse de janela O hidraceiro vai ter que repor o vidro, né? E fazer uma instalação daquele tipo ali Para essa máquina aqui, ó Samsung parece ser 12... 12K, né? 12, 12K Aqui que dá para ver Aqui dá para ver, né? Nada, aqui na sala tem um Ah, vamos ver Olha, vai ter que ficar igual esse daqui, ó Tá? Com esse tipo de suporte aqui Tá? É... Não tem dreno coletivo É só prolongar para fora para não cair em cima de ninguém E dá até para ver a vista da praia do Botafogo Olá, nobres amigos e iluminados Seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista Estou aqui no 28º andar Que equivale mais ou menos ao 32º Aqui temos a vista da linda enseada de Botafogo Mais ao fundo do Pão de Açúcar Fortaleza de São João Onde eu fiz a minha estágio de formação para oficial do Exército Ali, naquela Avenida Portugália, onde mora o Rei Roberto Carlos É um prédio pequeno, ele é síndico lá É um prédio familiar Lindo, hein? Morar aqui, né? Para qualquer lado É o Pão de Açúcar Cristo Redentor Insericórdia Daqui a pouquinho a Estalatec estará aqui para orçar Instalação de um ar-condicionado split Aqui a instalação é complicada, tá? Porque não tem parede A janela vai do teto ao piso Então tem que ser tudo fixado Nos montantes de alumínio Misericórdia Vou trocar esse ponto antigo da Piau Aristocrata Porque essa plaquinha, ela é comum De desencaixar E cair em cima do clube, fechar um curto Vou botar uma Piau Zéfia Com três tomadas de 20 Uma, duas de 10 e um interruptor Esse ponto aqui, eu vou ter que trazer um ponto de alimentação Vindo lá do quadro de disjuntores Com cabo 4 milímetros Eu trouxe até um cabo 6 e um cabo 4 Para alimentar máquinas aqui da marcenaria Aqui está bonito Isolante de fita gomada, de papel Travessa de luz amarrada com fio de cobre Eu vou ter que puxar isso aqui, cara É, vamos ver Olha aí Serviço de qualidade Gilso eletricista 10 tomadas de 20 Luz, duas de 10 Eu trouxe um circuito de 4 milímetros Do quadro com disjuntor Até aqui Lá um disjuntor NEMA de 30 Bruto E aqui até a luz é separada De todo o restante da casa Aqui é uma oficina de trabalho Olha aí Luz Lá tem uma lâmpada de série em prova Tá certo? Como a corrente da LED é muito pouca Ela lá nem acende Mas aqui está em série Eu não nasci ontem, né? Não vou ligar direto na rede, né? Pelo amor de Deus É a minha reputação A Estalatec, a melhor instaladora do Rio de Janeiro Acabou de vir aqui Forçar a instalação do Split Nesses montantes de alumínio Desse prédio Condomínio Apolo Mais alto aqui da praia de Botafogo Ele falou É bucha Mas a gente vai fazer Serviço de qualidade Bora É a hora da merenda Estou aqui com filé de frango grelhado Uma saladinha de legumes E um vinho pétito Esse daqui, pétito A Dega Esporão É um vinho frutado Com aroma de frutas vermelhas Amora E frutas maduras Recomendo, hein? Tchim, tchim Estou aqui no bebigão, hein? O pétito morreu Meus sentimentos Misericórdia Deixe o seu like Tchim, tchim 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 Legenda Adriana Zanotto